Sofrer é vencer Sabia que alguns dos maiores homens do mundo tiveram grandes problemas com deficiências e adversidades de toda a ordem? Pois é verdade. Por exemplo, Walter Scott, escritor escocês falecido em 1832, apaixonado pelas lendas escocesas, consagrou-se ao romance histórico e exerceu profunda influência nos escritores românticos. Era deficiente físico. John Bunyan, escritor inglês do século XVII, autor de uma alegoria religiosa, A Viagem do Peregrino, que exerceu grande influência entre os cristãos, sofreu a prisão. George Washington, soldado, general e político norte-americano, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, 1789-1797. Ficou preso na neve e quase morreu de hipotermia em Valley Forge. Benjamin Disraeli, conde e romancista inglês do século XIX, foi também estadista e primeiro-ministro. Por ser de origem judaica, foi vítima de terríveis preconceitos religiosos. Abraham Lincoln, político e presidente norte-americano do século XIX, assinou a Proclamação da Emancipação dos Escravos em 1863. Viveu a infância num ambiente de extrema pobreza e terminou a vida em 1865, assassinado por um fanático. Ludwig von Beethoven, grande compositor alemão nascido em Bona e falecido em Viena em 1827. Autor de sonatas, quartetos, sinfonias, concertos, aberturas e de obras de grande profundidade de sentimentos e de um poder de expressão incomparáveis. Teve uma existência muitas vezes difícil e foi desde cedo atacado de surdez. Porém, nunca desistiu da música. Franklin Roosevelt, político-democrata e presidente dos Estados Unidos, reeleito três vezes consecutivas. Restaurou a economia americana depois da crise de 1929-32, levou o país a participar na Segunda Guerra Mundial desde 1941 e foi um dos principais artífices da vitória aliada. Sofreu toda a vida de paralisia infantil. Glenn Cunigan, atleta, corredor de velocidade e detentor de recorde mundial. Sofreu em criança graves queimaduras nas pernas durante um incêndio na escola. Porém, isso não o impediu de ser campeão. Booker Washington, Harriet Tubman, Marian Anderson, George Washington Carver e Martin Luther King, que eram negros, sofreram por terem nascido numa sociedade na qual dominava a discriminação racial, mas os seus nomes ficaram gravados na história humana. Destas histórias e experiências de vida se conclui que a maioria das chamadas boas desculpas para o fracasso não existe. Como dizia o escritor russo Leão Talstey, o mundo tem avançado através daqueles que têm experimentado o sofrimento. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.